Isso aí família palmeirense, pessoal olha só que doideira, Zé Roberto pisou na bola, mas será que pisou mesmo? Não sei, Super Zé, a gente tem também treinadora e adversário falando muito do Palmeiras, isso é importante, e também a Globo, a Plim Plim pisou na bola novamente, putz esses caras são muito sem noção, pelo amor de Deus, carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Família palmeirense, você já pensou em ganhar mais de 4 mil reais por mês? Isso daí pode ser uma renda extra ou então uma renda fixa pra vocês, é show de bola, tudo isso, olha só, pagando uma única vez 67 reais, e não essas coisas mirabolantes, essas vendas malucas aí da internet, ah, e também você vai fazer tudo de casa, vai aprender tudo de casa, é show de bola, então é o seguinte, link na descrição, link no comentário fixado também pra você conhecer aí, poder tirar uma graninha nesse fim de ano, beleza? Então é o seguinte, pessoal, a gente tem aí o Zé Roberto, Zé Roberto, o pessoal tá pegando no pé do Super Zé, o que que acontece, família? É o seguinte, Zé Roberto parabeniza a Santos por classificação na Libertadores e é criticado por torcedores palmeirenses, né? Então é o seguinte, a história, o Zé Roberto, ele foi convidado pelo Santos pra poder apresentar uma palestra motivacional, acho que foi antes da partida, né, que ele fez isso, pra galera lá, o Zé Roberto que é multicampeão, jogou no Real Madrid, foi campeão pelo Palmeiras duas vezes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, quase que eu falei Libertadores de novo, tá difícil de sair da cabeça isso, então o Super Zé aí multicampeão, jogou num monte de time e tal, e ele jogou também no Santos, né, acho que foi em 2010, então ele foi convidado pelo Cuca, né, que treinou ele no Palmeiras, pra ele aí poder dar uma palestra motivacional pra galera, e o pessoal pegou no pé dele, né, e ele também acabou retrucando alguns torcedores, ele mostrou exatamente algumas mensagens, né, e o pessoal falando que ele é funcionário do clube, que é isso, que é aquilo, ele rebateu falando que ele não é funcionário, aí eu não entendi muito bem, né, e ele falou, eu não fui convidado pelo Palmeiras, por isso que eu acabei não parabenizando eles, eu fui convidado pelo Santos, eles conseguiram a vitória, e eu acho que aí ele colocou muito o momento que o Santos vive, né, porque não é fácil, os caras tiveram mudança no presidente do time, porque teve pitma, os caras não estavam podendo contratar jogador, o Soteu daí tava doente também, então os caras tem um monte de coisa aí, né, então eles se superaram, isso é claro, eu acho que não é problema nenhum a gente assumir isso, né, que pode ser futuramente o adversário do Palmeiras aí, numa final de Libertadores, o Palmeiras podendo passar aí na próxima fase, né, que tem o Nacional e o River, mas eu acho que a questão da galera ficar criticando o Zé, né, teve gente que falou que ele nunca foi ídolo, gente, o Zé Roberto, ele é um desses últimos ídolos, né, ele é um ídolo atual do time do Palmeiras, ele faz parte da reestruturação que o time fez em 2015, com a ajuda dele, do Paulo Nobre, da torcida, todo mundo ajudou, isso é muito importante, então a gente também, eu acho que ir lá xingar o cara por xingar, porque ele fez isso, não sei se seria uma coisa tão legal, tão válida assim, né, vai mudar alguma coisa na vida do Zé Roberto? Não vai. Vai mudar alguma coisa na vida das pessoas, da gente irem lá? Eu também não gosto disso, eu queria muito que o Zé Roberto fosse só o patrimônio do Palmeiras, mas não é, ele jogou em outros times, ele dá essas palestras motivacionais, todo mundo sabe que o Zé, ele é evangélico, ele é pastor, né, então ele celebra aí, ele fala muito, né, fala muito bem, por sinal, e ele gosta de ajudar, né, obviamente, ele deve ter sido contratado, né, alguma coisa assim, mas paciência, gente, pelo menos eu acho que, assim, em questão do Zé, né, se ele for funcionário do clube mesmo, eu acho que não é legal, ele falou que não é, agora em questão, se ele não for funcionário, ele foi lá, deu um trampo e recebeu por isso, tudo bem, tudo bem, o Zé, ele nunca falou, eu sou somente palmeirense, e pelo contrário, hein, pelo contrário, o Zé é um cara que sempre se entregou em campo com mais de 40 anos, é um jogador que sempre enalteceu o Palmeiras, por isso que a gente também, eu acho que algumas pessoas tem que ter um pouco de limite, qual é a opinião de vocês, família? Torcedores, e tem também o técnico do River Plate, né, que vai jogar contra o Nacional hoje, a gente vai conhecer o nosso adversário, eu imagino que seja o River Plate mesmo, e o Galhardo, e ele falou do Palmeiras, técnico do River, vê o Palmeiras demonstrando força na Libertadores, rival perigoso, então, abre aspas, ele fala assim, eu vi a partida do Palmeiras e foi uma partida fechada, até a expulsão do Ivan Pires, é uma equipe que venceu todos os seus jogos em casa, um rival perigoso pela forma de como ataca, né, está entre os bons e com chance de ganhar a Libertadores, destacou, apesar de mostrar sua preocupação com a equipe de Abel, Galhardo também se concentra nas quartas de final da Libertadores, o adversário do River Plate, é o Nacional do Uruguai, no jogo de ida, os argentinos levaram a melhor em casa, vencendo por 2x0, o duelo decisivo ocorre nesta quinta-feira às 9h30 da noite, né, então estaremos, ó, ligadinho nessa partida, hein, certeza, certeza, um jogo importante que é o nosso adversário direto, né, aí, eu acho difícil o Nacional, ele conseguir alguma vitória, conseguir mudar, reverter esse resultado, né, mas vamos lá, bom, Galhardo, eu vejo muitos, muito pessoal de fora do Brasil, argentino principalmente, mas você vê imprensa argentina, chilena, uruguaia, enaltecendo o Palmeiras, enaltecendo o futebol que o Palmeiras apresenta, e aqui no Brasil, aqui mesmo no Brasil, a gente não vê a imprensa dessa forma, a gente vê muitas pessoas, que eu não quero nem citar nome pra não dar ibope, pra esses jornalistas, mas eles falando, Palmeiras não pegou o adversário à altura, Palmeiras só pegou o adversário fraco, ué, o Inter seria um adversário à altura na Copa do Brasil? Eu acho que seria, né, ah, legal, o Inter perdeu pro América, então quer dizer que o América é só sorte, por que o Inter não ganhou nos 180 minutos? Não é verdade? Isso tudo tem que ser levado em consideração, muito, muito, por que o Galo, que gastou 120, 140 milhões de reais, caiu na primeira fase da Copa do Brasil? Por que o Inter não chegou ali, então, não passou de fase na Libertadores? Ah, o Flamengo, é verdade, o Flamengo caiu pro São Paulo, na Copa do Brasil, caiu na Libertadores, nossa, e tá em que posição no Campeonato Brasileiro? Terceiro, né? Quarto, é, porque somos nós, o Galo tá em segundo, tá? Beleza. Então, será que o problema mesmo é o Palmeiras? Não sei, né? Palmeiras pode cair, aí se enfrentar o River, jogar mal e perder? Pode, pode. O trabalho que tá sendo feito hoje no Palmeiras não é um trabalho a curto prazo, é um negócio a longo prazo, gente. O cara, o homem chegou, o português chegou aí, tem dois meses. Há três meses atrás, a gente jogava, esse time era um catado, um catado de jogadores em campo. Não tinha entrega, não tinha jogada ensaiada, não tinha pressão. O time, eu não sei, cara, é difícil explicar o que o Abel fez, mas, ó, mentalidade é muito importante. A gente viu Gustavo Gomes, a gente viu Gustavo Scarpa, muitos jogadores falando sobre essa mentalidade. Muito mesmo. Qual a opinião de vocês sobre isso, família? Bom, pessoal, agora pro nosso último assunto, mas também não deixa de ser importante. O Palmeiras, ele jogou essa semana a Libertadores, a gente sabe que os torcedores foram lá, tal, fazer a festa, né, antes e depois da partida. E a gente vê que a Plim Plim é impressionante. O GE, o site do GE, de esportivo, né, tem uma categoria de esportes, todo mundo conhece. Ele colocou lá, torcedores do Palmeiras desrespeitam o protocolo contra a doença e festejam na porta da arena. Legal. Torcedores do Flamengo apoiam a equipe chegada ao Rio após o empate contra o Palmeiras. Após protestos, organizada do Corinthians, vai, a porta do CT, apoiar o elenco. Olha só. Torcida faz festa e apoia o São Paulo no embarque para encarar o Flamengo do Rogério Ceni. Rapaz, hipocrisia vai até onde, hein? Jogo duro, jogo duro mesmo. E para quem está achando que isso pode ser fake news, não é, porque tem essas postagens até no Twitter, tá, do próprio GE. Então, pessoal, eu acho que a gente tem, eu não queria dizer que a gente tem que ficar de olho, porque a gente fica. Isso aqui é uma monitoração que a gente está fazendo sobre isso. O que a gente tem que fazer para esses produtos, por mais que ele seja um produto grande, um produto que todo mundo acesse, é não acessar. É não acessar. Obviamente, tentar acessar a gente, o conteúdo que é mídia alternativa. Eu sei que muitos conteúdos que a gente traz acabam vindo também deles. Mas o porquê deles colocarem isso, o porquê de colocar dessa forma, colocar o Palmeiras como bicho papão agora da Libertadores. Será que é porque está passando de fase? É um dos poucos que está conseguindo fazer festa? A torcida do Santos fez. Eu vou procurar para saber o que falaram da torcida do Santos. A torcida do Santos também fez a maior farra do mundo na goleada em cima do Grêmio. É. É um pouco difícil a gente ficar dissertando sobre isso o tempo todo, mas é assim, o monitoramento tem que ser feito, tem que ser falado e tem que ser trazido aqui para vocês. Isso é claro. Fechou, família? Agora eu quero saber a opinião de vocês desse assunto aqui da Plim Plim. É jogo duro, vou falar. É complicado. Então não se esqueçam, caiu de paraquedas, se inscrevam, deixem o like, cliquem no sininho, confirma aí o seu like. O botão vermelho aqui, inscreva-se aqui, está aí para dar aquela moral. É show de bola, vocês me ajudam muito. Vamos nessa, um grande abraço, fiquem com o Josifalho. Ooooh. Ooooh. Ooooh.